Música Olha pra cá, um aplauso ao campeão dessa porra Ele é Lido Pê Versus a parceira, a monstra, MC Sofia Vai da mesa, 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 vai Aê, cadê a Sofia? Cadê a Elin? Ele não é nem daqui, ó, certo? Chegou, salve NL começa, certo? Sofia termina Quem que é batalha boa? Grito Quê? Quatro, rima, duas vezes Bom 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 Gito bom nessa cultura De 1966 Grito éة Bom 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 bem Bom bom ri É por isso que quando eu faço freestyle eu não quero diploma É por isso que quando eu tô rimando com certeza cê toma Isso é rosa preta e sinceramente eu sou sintoma Nem sempre elas tem as melhores aparentes, mas com certeza o melhor aroma Mas eu te sei, o melhor aroma é o humano, mas eu faço improvisação Porque a rosa preta que eu pego na mão, eu coloco em cima pra ser fechão Pá, você tem meu parceiro pra agora, você nunca tem meu diploma Então coloco a rosa aqui no seu caixão pra marcar no seu canso pra marcar Cê pode colocar dentro do caixão, não tem problema, não tá em perigo Mas por que cê não me dava com rosas quando proibidas e corte comigo? Só no caixão que cê quer me dar rosa e vou te prontar o buquê Cheio de rosas maravilhosas pra mandar tudo se fuder Pode mandar eu me fuder, cê pode mandar eu ir pra onde eu quiser Independente de tudo, meu mano, eu uso o lugar e eu continuo com a fé Sabe por que que eu não tô rosa para quem tem a vida? Pois eu abro o espaço, do que a gente anda batendo a valor As rosas e rosas e não ousa abraço Eu não honro o abraço, mas sabe que eu sou um anjo perupim Pega essas rosas e fica por cê, eu já virei o dono do jardim Sem vontade eu faço um freestyle com as libertadores Nunca escutou meu amigo João Pedro do balde de nicho Por jardim das flores Eu não quero o luxo, eu só quero o nicho Eu falo do que o amor falou, eu falo da história que ele fez Porque a gente tá junto nessa porra desde 2016 NCM, eu e o Pedro, eu e o Jota É por isso que eu posso, eu falo da barra do Jota Porque os perros foram nossos Tudo foi de vocês, tem amigos parceiros que sentem as vidas antigas Mas também tem amigos que não são gravados que fazem rimar na batida Por isso eu digo para vocês, eu sinto os amigos que eu posso W-G-H-R-K-O-R e um dia esse palco vai ser todo nosso W-G-R-K-O-R Mano, se eu tivesse nessa plateia da alma no bagulho O barulho pôr pra eles aí numa homilade pra me olhar W-G-R-K-O-R Mas gosto a brabo e o brabo Vamos lá, quem começou foi a parceira, certo? É Nelly Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Nelly Diferentemente, barulhos pra quem gostou das imas do Nelly pra vocês tá bem parecido jurados, 3, 2, 1 unânime os jurados, Erelidopré certo? vamo lá caldeirão vamo incidiar essa porra, levanta a mão pro alto aí mano, é bonadoura as indorações numa humildade ó meu microfone saco deixa eu ficar nessa operação dessa mesa aí tá, calma aí mano, não adianta hein, tá largado ei, ei, é isso mano, cadê o motinha motinha, vou precisar de você cancela sua folga pai vem pra cá oh, 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 oh vem, oh, vem, oh vem, 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 vem nessa caixão vira lata nas bijacão e trate o que vocês querem ver? Sander! e só levanta a mão que passou desodorante o que vocês querem ver? Sander! oh, 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 oh tá pra ele parar isso tá descarado isso tá descarado oh, 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 oh é, e eu entendo que tô fazendo em cima do beat direto GRCit pra provar que não tem o limite mas hoje eu mando você se fuder desde que eu cheguei ao interesse atual mas sem dar a caixê parabéns a gente também não ganhava nem o tostão rimava de graça no calçadão mas eu fui atrás e fui meu pai render então se não tá ganhando não vem me diferencer eu não gosto de mexer mas eu já tô na pista e tá rimando com você pra mim é uma conquista por isso eu entendo tudo que eu componho tá rimando lá estudante já é parte do meu sonho já é parte do seu sonho essa é a iniciativa rimar contra a anemia pra você é uma conquista eu acho isso foda na batida então se prepara pra conquistar mais dolorosa na voz de rica pode ter a dor que for oh, 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 oh pode ter a dor que for porque eu não me engano eu sei muito bem que tem a dor mas você vai entender que eu desço do salto a primeira é rima contigo a segunda é te tirar do palco realmente você vai me tirar do palco mas eu sou inteligente até porque não desespero eu vou descer do palco você tomou dois a zero eu tô meia três a pé e é por isso que esse MC aqui tá de caô se eu levo pro terceiro aqui não faz a diferença eu mantenho me mantenho de pé de resiliência realmente sabem que eu tenho dó três voltas apanhando admiro sua fé de jó mas não vai ser terceiro porque eu sou verdadeiro essa porra não deveria nem ser de do primeiro beijinhos quem curtiu as imagens sofia faz muito barulho diferentemente calderão barulhos barulhos pra quem gostou das imagens sofia faz muito barulho por vocês Enelie Dupré jurados três, dois, um ei, ei ei, ei é isso mas eu vou tentar equalizar o som aqui até a primeira fase se não não é bom nós só deixamos o volume na caixa e faz na voz certo família é isso Duprézinho passou certo